Omicros Simba 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 Omicrosip Sim, graças a Deus! Vamos lá, Kalei! Sim, graças a Deus! Sim, graças a Deus! Sim, graças a Deus! Brava! 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 E agora, a equipe do chriso e cristal do tropeu no primeiro regista do agona, no África 1! É aqui para dar o mesmo o dêmaro do Succerville! Graças a Deus! Música Ih, ih, ih! Ih, 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 ih! Ih, ih! E aí, ih! Ah, ui, ih! Ah! Brava! Brava! E agora, vamos cantar com o trago de zúculas! Eu gostei do fengar e o o ilhão morre! Eu gostei do zúcula, que é apenas o pique. Eu gostei do ío, eu gostei, eu gostei. Eu gostei do zúcula, que é muito bonita! E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?